Os punhos erguidos, nossa força nos leva a identificar Nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular Nossa força regalada pela chama, na esperança de um triunfo que virá Hoje haremos essa luta com certeza, pátria livre, homéia e flamboreza Nossa estrela em fim triunfará Reino nos tempos, punho erguido, nossa força nos leva a identificar Nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular